Você realmente achou que me mataria? Eu caminhei pela superfície do sol. Eu testemunhei eventos tão mínimos e rápidos que mal pode se dizer que ocorreram. Mas você, Adrian, você é só um homem. O homem mais inteligente do mundo não representa ameaça maior pra mim do que o cupim mais inteligente, Adrian. Eu quero tudo, eu quero sentir você.